Oi pessoal, hoje vem mostrar pra vocês o alisamento em cabelos ruivo e vamos usar o alisamento PowerLiz da NB Professional que é o alisamento compatível com todas as químicas capilares. Então repare bem esse cabelo, um cabelo bem cacheado, um cabelo bem colorido e vamos começar fazendo uma boa limpeza nesse cabelo. Vamos aplicar o shampoo por duas vezes, deixar um tempo de pausa de 5 minutinhos, fazer uma boa massagem no cabelo da cliente que é de suma importância. Logo depois levei ela pra cadeira, retirei 100% da água com o auxílio de um secador, fiz a minha misturinha do alisamento PowerLiz com óleo Golden Marrocos que eu amo essa misturinha pra me dar um resultado incrível no cabelo, o cabelo fica super brilhoso. Sequei o cabelo dela, pranchei de 10 a 15 vezes, respeitando sempre a fibra capilar, tá pessoal? E olha só esse resultado. Olha só o cabelo, não teve alteração de cor, não teve desbote da fibra capilar. O alisamento PowerLiz da NB Professional é perfeito, compatível com todas as químicas capilares. E pra finalizar, usei o óleo Golden Marrocos pra deixar esse cabelo mais brilhoso, mais macio, sedoso e com um cheiro incrível. Agora me fala, o que você achou do passo a passo e o resultado desse cabelo?